Juntinhos pra aprender, juntinhos pra aproveitar o melhor dessa vida. E pra aprender sobre a nossa pele, sobre o frio e as doenças que vêm com essas temperaturas mais baixas, eu recebo ela, que eu já adiantei, é a dermatologista mais amada do Brasil. Eu digo que ela é a médica das médicas, porque de fato, toda médica que vem aqui dermatologista é encantado, é encantada com o trabalho da doutora Lígia Cogos. Seja bem-vinda! Mas do jeito que você me apresentou hoje, dá a impressão que eu vou ganhar um Oscar, né? Mas não deveria? Deveria ser assim. Mas eu queria que fosse assim mesmo, até mais animado, com uma plateia. Você já imaginou? Eu tô visionando, assim, eu tô esperando tanto esse sonho ser realizado. Pois olha, a plateia que está aí hoje, a tua equipe me recebe com um carinho tão grande. Ah, então? Então, de palmas pra doutora Lígia Cogos! Olha lá! Animou o dia hoje, o inferno! Doutora Lígia Cogos, tá friozinho lá fora, né? Agora, nesse momento, tá um dia lindo, então o sol dá aquela esquentadinha. Mas me parece que as pessoas têm algumas queixas especiais nessa época do ano. É justamente quando tudo que tem que aparecer de ressecamento, coceiras, herpes também, que até não trouxe fotos de herpes, mas pela rachadura dos lábios, né? As mãos rachadas, as pessoas que lidam com trabalhos domésticos também sentem muito. O verão é uma época de contaminações, então bactérias, fungos, etc. No inverno, as afecções de pele não são contaminadas normalmente, podem vir a se contaminar. Claro, um ressecamento, um equizema, uma rachadura de mãos, pode vir a se contaminar com bactérias. Mas é uma estação em que o ressecamento é que causa, o frio ressecando a pele é que causa todos os problemas e que aparecem, até muitas vezes não parece estar relacionado com o inverno, por exemplo, um herpes, né? Nos lábios, um herpes simples. É difícil a pessoa fazer a correlação com a rachadura nos lábios que o inverno causa e o aparecimento daquelas bolhas doloridas. Mas, é claro, quem já teve uma vez, pensa nisso. Mas quem nunca teve, fica difícil pensar. Então, o inverno resseca toda a sua pele. A água da superfície evapora. E com isso, as pessoas mais sensíveis sentem muito e isso incomoda bastante. Parece que é uma coisa sem importância. Eu estou apontando aqui essa câmera aqui, que é a câmera que está te localizando. Aí a câmera da geral abriu e eu assim, né, gente? É que eu fico aqui atenta a tudo. Então, essa daí, para falar para quem está em casa. No inverno, até parece uma coisa sem importância, uma coisa corriqueira. Claro, no Brasil não é tão importante assim. Mas, nos países muito frios ou indo muito para o sul, ou nos estados do sul mesmo, nem é preciso sair do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, no Rio Grande do Sul, As temperaturas mais baixas causam, sim, uma grande mudança na pele. E aquilo que não parece nada, inclusive o ressecamento na pele das pernas, das mãos, não é tão visível. Quando as pessoas se queixam, que estão se sentindo muito ressecadas, elas têm até um certo medo que o médico que, porventura, vá atendê-las, não dê muita importância. Mas ele dá, sim. Se ele for dermatologista, ele sabe disso. Ou mesmo não sendo, né? Os clínicos de grande experiência, esses médicos tão importantes na vida de todos, que são os clínicos gerais, que têm um olhar para toda a medicina. Então, parece até não muito visível, em alguns casos, ou muito exuberante em outros, mas incomoda muito. Muitas vezes a pessoa não consegue dormir à noite. Tamanho desconforto que esse ressecamento causa. E o que ocorre é que há um círculo vicioso. Veja o que ocorre. A água quente do chuveiro, para quem tem o privilégio de ter um bom chuveiro, que é uma das coisas que ajudam a fazer a vida mais agradável, né? Um chuveiro bom e bem quente. É claro que as pessoas tomam banhos mais quentes no inverno. É natural esse desejo. E se está coçando um pouco, a água quente naquele momento alivia a coceira. Então, é comum que as pessoas deixem por alguns minutos aquela água quente batendo justamente onde está coçando mais. Porque assim elas sentem um grande alívio. Aí saem do banho e uma hora depois, meia hora depois, a pele está mais ressecada ainda e começa a coçar. A pessoa coçando irrita a pele, faz um traumatismo na pele. A pele engrossa, com isso coça mais ainda. E se formam os eczemas, as neurodermites, até crônicas, que vão se eternizando. Depois até o tempo muda, volta a ficar mais quente novamente. Mas está lá o eczema, porque ele cria um sistema de um círculo vicioso, que vai se eternizando, vai persistindo. Então, o inverno, eu gosto muito de inverno. Eu sei que a Cláudia gosta do verão. Eu amo o verão. Ela gosta de praia, de sol. Ah, e eu gosto da praticidade do verão também, gente. Eu gosto de colocar um vestido e um chinelinho e está ótimo, sabe? Está ótimo. Porque o inverno é muita roupa, né? É, mas as mulheres elegantes, como a doutora Elidia Cogos, amam essa oportunidade de usar casacos, botas, cachecol, enfim. Além do mais, com a forma esplêndida física, com a forma física esplêndida da Cláudia, se eu tivesse esse corpo, eu também adoraria o verão. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Algumas pessoas sentem como se fosse uma alergia no inverno, né? Que começam, de fato, com essa coceira, dá até umas bolinhas. Isso é a mesma coisa? Começa por conta do ressecamento? Ou no inverno, porque usa-se mais roupa, pode ser que essa região fique abafada e tenha, sei lá, um certo tipo de fungo? Não. O fungo até mais, como eu disse, As dermatoses contaminadas são mais comuns no verão. Os fungos gostam de ambientes quentes e úmidos, né? Então, não é... Pode até ser, realmente, alguém vai usar uma roupa sintética, uma meia calça, ou uma cueca de tecido sintético, meias que possam abafar. É claro, é claro, sempre o que for sintético pode favorecer o aparecimento de uma micose. Mas não são os casacos que causam as dermatoses, não, na maioria das vezes. É o próprio ressecamento e a água mais quente do inverno, que a gente não consegue resistir. Eu estou vendo uma mão aqui no fundo, e aí, nitidamente, essa mão está machucada. E tem muita gente com a mão assim. Aliás, esses dias, alguém na academia me mostrou e falou, será que é porque eu estou lavando muita louça? E aí, ficou essa dúvida, né? O que pode ser uma mão? Essa é uma... É algo bem comum. Claro, tem pessoas que têm alergia aos detergentes, aos produtos com os quais entram em contato no seu trabalho, mas é comum nas moças, nas mulheres, por exemplo, que lavam louça, se elas têm uma torneira quente, é claro que vai ser mais agradável ligar uma água quente, a mão fica um pouco mais ressecada, e chega a ponto de rachar. Essas rachaduras que se vêem, há uma base avermelhada, rosada, por cima, uma pele que descama e que abre em alguns locais com verdadeiras fissuras. E que é difícil tratar, porque é preciso passar cremes e a pessoa precisa estar sempre lavando as mãos e precisa estar sempre em contato com a água. Então, fica, às vezes, durante dois, três meses sem muita melhora, a não ser que se tome certas providências, se usem determinados cremes. Quando se tem um quadro assim, esse eczema de contato é um eczema de contato. Quer dizer, foi causado por químicos, por detergentes, mas não deixa de ser uma dermatose de inverno. Por quê? Na maioria do tempo, a pessoa tem até uma certa irritaçãozinha quando exagera no uso ou de tintas ou de detergentes. Mas no inverno, isso se agrava muito. Então, chega a rachar. E aí, é preciso, muitas vezes, até entrar com medicamentos injetáveis, intramusculares ou vioral, até que esse quadro se atenue e se possa manter depois só com um creme. Normalmente, se usam cremes de corticoide associados com cicatrizantes, como a lantoína, por exemplo, porque essas rachaduras machucam, sangram muitas vezes, doem. Se combina também silicones. Silicones, quando a pessoa tem oportunidade de consultar um dermatologista, normalmente ele formula, para que não fique muito trabalhoso para alguém, se formula cremes que já tenham tudo isso misturado. Corticoides, alantoína, silicones, às vezes até vitamina pantenol, que também é cicatrizante, ureia, para poder penetrar mais o hidrato, para que a hidratação se mantenha por mais tempo. E aí, vai se melhorando. Mas, muitas vezes, quando está nesse ponto, se precisa também de medicamentos sistêmicos. Quando você fala de medicamento sistêmico, nesse ponto, é, por exemplo, um medicamento como um corticoide, já que você falou das pomadas, que são a base de corticoide, né? Ou a gente pode desconfiar da presença de uma bactéria e precisa tomar um antibiótico? Se estiver contaminado. Esse caso, por exemplo, que estava no ar, não estava contaminado. Por mais que fosse incômodo, poderia até ser pior, como muitos casos que nós vemos, em que há rachadura com sangramento, mas quando há uma infecção por bactéria, há também uma dor forte local, um inchaço, saída de secreção, não era o caso ainda. Mas é fácil que isso venha a se contaminar. Pode virar, pode contaminar, né? Porque está ali aberto, está exposto. Bom, vamos falar agora da pele, que estava aparecendo aqui atrás da gente, mas eu quero também saber qual é a sua necessidade. Porque a gente, quando traz um profissional maravilhoso, como a doutora Elidio Alcocos, a gente aproveita a oportunidade para te ajudar. Então, conta o seu caso, compartilha com a gente, e ela vai te dar aí uma orientação, uma luz, né? Isso vai ser, com certeza, muito útil. Eu sempre fico pensando nesse Brasil enorme, né? Às vezes não tem um especialista. Bom, igual a doutora Elidio Alcocos, só tem aqui em São Paulo, na Avenida Brasil, que ela é única, tá? Essa pele, está vendo? Essa pele tem um monte de carocinho na testa. Vejam só. É uma... É uma acne... Aqui, ó. Não, aqui só está mandando a dúvida. Essa aqui é outra coisa. Não está escrito. Então, aqui é um tipo de afecção que piora no inverno, que é uma acne rosácea. Claro que a acne pode ser em adolescentes, pode ser, geralmente está ligada a fatores hormonais, mas a acne rosácea se agrava com bebidas alcoólicas, comidas mais fortes, alimentos mais gordurosos, estresse, e se agrava também no inverno. Por conta do ressecamento do banho quente? Não. Ela se agrava mais por mecanismos internos. Essa mudança na estação que faz com que a pessoa adquira hábitos diferentes. Então, por exemplo, comidas mais consistentes. Isso é em quem já tem a tendência, claro. Pessoas de pele muito seca, que nunca tiveram nenhum problema de acne, na vida normalmente não tem. Mas a acne rosácea, para quem já teve no passado, veja, há uma vermelhidão na base, um monte de bolinhas que não necessariamente, não são aqueles cravinhos clássicos da acne vulgar. Uma sensação de queimadura, de ressecamento, que, qual é a diferença, a importância? Ao usar produtos bons para uma acne vulgar, uma acne comum, há uma piora do quadro, porque essa pele é, ao mesmo tempo, sensibilizada, ressecada na sua superfície. Olha que interessante. Chega a descamar. E por isso que é preciso um olhar mais específico de quem tem algum treino nisso para não confundir com a acne comum. Você vê, né? E se a gente vai fazendo automedicação, a gente pode piorar o quadro. Você entendeu isso? Agora, do mesmo jeito que a gente viu as bolinhas na testa, aqui também parecem umas bolinhas. Isso também é por conta do ressecamento? Então, vejam só aqui. Um ressecamento que, teoricamente, só daria uma pele lisa, mas descamativa, talvez, coçando com algumas placas onde haveria mais engrossamento da pele, mais descamação. Mas aqui não. Há esse mar de bolinhas, né? Um lençol de bolinhas, bolinhas que são mais ou menos da mesma cor da pele, não é que são bolinhas vermelhas demais ou inflamadas. São bolinhas que variam. Um dia estão mais evidentes, outros dias menos exuberantes, e que coçam muito, que é o prurigo do inverno. É o ressecamento que se transforma em algo mais prurigo, quando há bolinhas, quando há essas pápulas entremeadas, que coça terrivelmente, mais do que se fosse uma dermatite simples. Mas é uma dermatite também. É uma dermatose do inverno que tem esse nome prurigo. Doutora Lígia, muito obrigada por me aguardar. Eu já vou passar aqui para as perguntas, porque a gente já tem aqui no nosso vídeo. A primeira é da Fá Regina. Obrigada, Fá. Ela é farregina79, o arroba no Instagram, pergunta, por que a dermatite piora no inverno? É provavelmente a Fátima já sofre com alguma dermatite, mas ela percebe esse agravamento no inverno. A dermatite, que é um processo inflamatório, pode ser que a Fátima tenha uma dermatite atópica, alérgica, ou uma dermatite de contato, mas o fato é que quando há uma evaporação da água da superfície da nossa pele devido ao inverno, tudo se agrava, porque o processo inflamatório fica mais exuberante. Com o ressecamento, aqueles óleos, aqueles ácidos graxos naturais da nossa pele, que fazem essa função no dia a dia de lubrificar moderadamente a nossa pele, diminuem, somem, e com isso nós ficamos sofrendo muito e precisamos fazer um aporte de alguma coisa externa. Então, é aí que nós temos uma vontade irresistível de usar um creme. Até os homens que não gostam muitas vezes de cremes acabam pedindo para a esposa, para uma filha ou para alguém algo para passar. Me dá um creminho aí. Sem um creminho de mão, eu estou precisando mesmo, estou muito ressecada. Exatamente. Se não vier a pergunta sobre os cremes, eu vou perguntar no final da pauta. Quais cremes são de fato indicados? Será que creme de farmácia dá resultado? Será que aqueles cremes que aparecem no comercial da televisão, eles funcionam de fato? Ou, para essa pele bem ressecada de inverno, a gente precisa de algo específico? Mas eu não estou perguntando ainda não, porque eu quero ouvir primeiro a sua pergunta. A Beatriz Rossi Saraiva, ela diz, faz uns 16 dias que estou com uma pequena vermelhidão no pescoço, como se fosse uma faixa. Pode ser alergia? Sim, pode ser que a Beatriz não tivesse nada e agora, que o tempo está mais frio, e vejam que a pele do pescoço é bem mais delicada do que até mesmo a pele do rosto ou do colo. O pescoço é sempre mais frágil. Quando temos que testar algum ácido, alguma coisa, o pescoço sempre merece uma atenção a mais. Então, pode ser que a Beatriz, aqui uma hipótese, sem saber a história, tenha usado alguma coisinha, algum colar, alguma joia, alguma bijuteria, principalmente o níquel que contém, tudo que contém níquel nas ligas de metais pode ter causado isso. ou então até um produto para o cabelo, se ela tem um comprimento de cabelo que fica constantemente raspando ali, ela pode ter sentido isso. Para uma faixa vermelha no pescoço, então, realmente, o organismo dela mesmo já está gritando que alguma coisa sensibilizou só naquele pedaço. Você vai ter que ser um Sherlock Holmes e por fazer uma relação de tudo que você usou para descobrir. Maravilha! Obrigada, Beatriz, pela sua pergunta. Próxima pergunta é da Clea Cifuente. Tem o psoríase no couro cabeludo. No inverno, com água quente, no banho, eu sinto muita coceira. E o couro cabeludo fica com placas enormes que descamam do couro cabeludo. Como eu posso melhorar isso? Dá para melhorar apenas com shampoo e condicionador? Beijos, usamos o programa. Muito obrigada, Clea. Se é já uma psoríase e algum médico já lhe disse isso, às vezes só o shampoo não é suficiente. Os shampoos ajudam, principalmente esses que contêm esses redutores de descamação, como alcatrão, licor, carbonis, detergens, enxofre, esses shampoos que são mais próprios para raízes oleosas. você pode usar mesmo que você tenha cabelo seco e depois você dá uma segunda lavada com o shampoo da sua preferência. O shampoo ajuda. Mas, quando já está assim de maneira tão intensa, provavelmente você precisa procurar uma loção também para ajudar. Uma loçãozinha, como até tem muitas à venda na farmácia, que contém a corticoide, as loções capilares à base de corticoide. Usar um pouquinho durante esses meses de inverno até você se sentir mais confortável, porque isso incomoda, aparece, inclusive. Agora, uma loção com corticoide na farmácia, ela precisa de uma receita médica? Não, não precisa. Então, olha aí que tranquilidade. Nós não podemos dar os nomes comerciais, mas procure loção capilar com corticoide. Até na internet você vai ver. É, uma época eu usei uma dessas aí, que estava com uma descamação de só muito tempo, eu era uma mocinha ainda, nem sei se ainda existe, chamava Clobx, não é? Existe, existe. Existe ainda? Existe, é muito bom. É essa que eu lembrei, assim, que eu usei, passava aqui, depois nunca mais tive nada. A Dalviene Domingues está perguntando o que podemos usar para amenizar micose do pano branco. O que é uma micose do pano branco, doutora Lígia Fogos? É a pitirias e versicolor, esse nome que só os médicos sabem, não precisa ser dermatologista, qualquer clínico geral sabe o nome dessa micose, que é aquela micose que aparece, geralmente, evidencia-se no verão, porque ela já está lá, mas como aquele localzinho onde tem a micose não se bronzeia, ela se traduz clinicamente como várias manchinhas brancas, esbranquiçadas. No inverno, quando a pessoa não está bronzeada e é alguém mais branquinho, mais claro, ela pode aparecer como manchas rosadas. O fungo está lá, provavelmente estava lá faz tempo, verão, inverno, primavera, outono, passa às vezes desapercebido porque não é algo que coça muito. Normalmente, o fungo está alojado no couro cabeludo e é preciso usar um shampoo desse tipo, até dos que eu falei, próprios para raízes oleosas, contendo enxofre, ou licor carbones, detergens, ou sulfacetamida sódica e uma loção desse tipo também no corpo, às vezes até o próprio shampoo passado no corpo, ou um sabonete, um sabonete em barra à base de enxofre, costuma já ser eficiente. Eu tenho uma dúvida. Quando tudo falha, existem os antimicóticos vioral, como miconazol, coquetoconazol, cremes de antimicóticos também que resolvem o problema. Um sabonete em barra, vamos supor que ela vai comprar esse sabonete para passar na pele dela que está com essa micose. Pode ficar no banheiro, ele pode ser compartilhado ou uma doença pode ser transmitida através do sabonete? É, é muito difícil. É muito difícil. Há que se ter uma predisposição individual e o sabonete pode ser usado. Dá uma passadinha de água, pronto. Outra coisa, ela precisa trocar, separar a toalha dela, fazer algum tipo de... Porque é contagioso o pano branco? Ele teoricamente é, mas como eu te disse, há pessoas que têm uma característica na sua camada mais superficial, um gostinho na pele que aqueles fungos... Inclusive o nome do fungo é um nome feminino, Malacésia furfur. A Malacésia furfur tem predileção por algumas pessoas. Então ela, às vezes, contamina essa pessoa quatro, cinco vezes ao longo da vida. O Dalviante, você tem uma pele gostosa, Daniele. Dalviante, você pode falar para as pessoas. Eu até falei um gostosa carioca aqui. Gostoso. Eu não costumo... Uma das minhas maneiras de pensar é não dar tanto trabalho assim para a pessoa. Não é tão necessário. Vamos supor que haja uma preocupação, porque você vai se enxugar, o paciente vai se enxugar depois de ter passado o sabonete. Então não é. Pode até, como um capricho para que ninguém fique preocupado, reservar uma toalha durante aquela semana só para... A Erika Martins, Underline, é psicóloga, Erika. Meus pés são muito ressecados. Já usei muitos hidratantes e não melhora. E às vezes até racham. Socorro, me ajuda. Os pés já têm uma pele naturalmente sofrida, né? Os sapatos, o caminhar, os calçados. A natureza até da pessoa quem usa salto tem uma sola do pé bem mais sofrida, mais traumatizada. Mas os cremes para penetrarem naquela camada mais grossa do pé, eles precisam conter alguma coisa que vença a barreira da camada córnea que é muito espessa. Um creminho delicado de rosto não penetra num pé de sola grossa. que tipo de creme penetraria assim na pele do pé? Quem são os grandes agentes penetradores de uma pele grossa? Procure os cremes que contenham. Bom, tem aqui coisas que acho que o teu público até já sabe. A ureia. A ureia, eu uso. A ureia. Eu uso um creme de ureia que até vou dar uma dica para vocês. Eu posso falar, ela não pode. Mas eu uso o creme de ureia da doutora Ligia Cogos. É muito bom. Tem uma proporção boa, sabe? Então a gente sente a hidratação mesmo. Não é aquele creme melado, é um creme que você fica com um toque sequinho, mas a pele fica hidratada. Falei. É, a ureia tem essa característica. Ela pode lubrificar, hidratar, sem que necessariamente seja um creme gorduroso, algo parecido com vaselina, nada disso. Então, o pé precisa de ureia, outras coisas que podem ser muito úteis, ácido lático, ácido glicólico, cicatrizante, se está com um calcanhar rachado, por exemplo. Aquele negócio de ir na manicure e ela passar aquela lixa assim, isso é bom ou é ruim? É, ela tem as duas naturezas. Se for em exagero, pode até fazer com que a pele indefesa se engrosse ainda mais. Ah, ela pode engrossar mais mesmo, não é lenda? Não, não é lenda. Mas isso se for uma ação destemperada, como tudo na vida, né? Cláudia, se você fizer algo demais... Tem que ter equilíbrio, né? Agora, entre fazer essa lixa e fazer a esfoliação no pé, o que é melhor? Ah, então, é a mesma coisa, é um atrito que pretende diminuir aquela camada mais grossa para que o produto possa penetrar. Então, uma leve, um leve lixamento, um pouco de esfoliação, pode fazer o pé ficar mais bonito, um calcanhar grosso que apareça, por exemplo, numa sandália e ao mesmo tempo até pode favorecer a penetração de creme. Então, guardem esses agentes, ureia, ácido glicólico, ácido lático, são os principais e aí podem ter os lubrificantes, pantenol, lanolina, ácido salicílico também, outro ácido muito importante nos pés, tudo isso para fazer o creme realmente penetrar. Maravilha! A Ana Lutz, ela quer saber assim, estou com manchas brancas nas laterais da parte íntima, externa e coçam muito, saiu uma na testa e coça também, o que pode ser? Hum, vamos ver, manchas brancas nas laterais da parte íntima, ela pode estar com eczema, um eczema de contato ou pode estar até com uma candidíase, né? Que é aquela micose por um fungo chamado candida albicans, precisaria saber se é uma coisa que vem há muito tempo, se piora com calcinhas sintéticas ou se piora no verão, mas pode ser simplesmente um eczema. procurar um ginecologista, né? ou um dermatologista. Também dermatologista. Também dermatologista. A mancha na testa que coça muito pode não ter nada a ver, mas pode ser uma pista que talvez não seja uma contaminação por fungos. Se ela tende a ter esse tipo de erupção, talvez seja um eczema que um creme de corticoide poderia resolver. em caso de dúvida, existem os cremes com associação corticoide mais um antimicótico que poderia realmente quebrar um galho numa hora dessas, né? Olha que joia! Então é o biconazol com corticoide ou clotrimazol com corticoide. É top, né? Só quero fazer uma pergunta que eu tinha falado que ia perguntar. A gente vê o tempo inteiro é bombardeado de anúncios de cremes com cheirinho bom, um creme rosinha, um creme azulzinho. Esses cremes que vendem na farmácia, que tem as famosas fazendo... Eles funcionam para essa pele ressecada e hidratada ou isso tudo é só perfumaria? Precisamos ver caso a caso. A indústria aprendeu bastante com a dermatologia e existem produtos bons à venda. Mesmo que sejam esses mais comerciais mais baratinhos? Mesmo que sejam. Às vezes é... Botei doutora ali já com algo numa saia, ajustei, ela se saiu muito bem. Não, não é. A indústria aprendeu. Hoje é comum se ver nas prateleiras, de farmácias populares contém ureia, você já viu. Verdade. Então, a indústria aprendeu, aprendeu com os dermatologistas o que é bom. Então, muitos cremes são muito bons. Até, não necessariamente aquele... Pode ser perfumado também, porque, claro, vai se ver para que finalidade um creme para os pés que tenha alguma essência é agradável para a pessoa passar, cumpre duas funções, né? Então, cada casa... É claro que existe muita propaganda enganosa também, mas não se iludam, não é necessariamente o creme mais caro que é o bom. Não pense nisso, pense nos ativos. Quando vira um produto, vá ler atrás, pegue uma lupa ou fotografe com o celular e depois aumente e leia os ingredientes. Perfeito. Amei essa dica. Bora fazer isso, gente. Tá bom? Procurar aquilo que é bom. As dicas, os princípios ativos, a doutora Lígia Cogos já falou vários aqui. Fica com a gente. Claro. Pode? Então, tá bom. Então, a gente se encontra já já. Já já. Tá bom? Doutora Lígia Cogos, a dermatologista, médica das médicas, maravilhosa, ensina a gente a se cuidar cada vez melhor, né?